Bom dia a todas, todos e todas, autoridades presentes, trabalhadores, militantes da economia solidária, representantes dos movimentos sociais, bom dia. Declaro aberta a sessão solene de entrega do diploma Paul Singer, destinado a premiar quem reconhecidamente tenha prestado relevante contribuição ao desenvolvimento da economia popular e solidária em nosso Estado. Essa é uma iniciativa da Frente Parlamentar em Defesa da Economia Popular e Solidária, da Agroecologia e da Produção Orgânica. Para compor a mesa, eu começo já registrando aqui a presença conosco do nosso decano, deputado Carlos Mink. Convido também a companheira Marina do MST, que é vice-coordenadora dessa frente. Convido também o deputado Professor Josemar, também membro aqui da nossa frente. Convido também a deputada Zeidã, também militante da economia solidária, membro aqui. E não tem espaço aqui nem para todas as autoridades, nem para todos os representantes de movimentos populares aqui na mesa e da economia solidária. Então eu vou convidar um dos nossos agraciados de hoje para representar todas as autoridades, o secretário municipal de economia solidária, Diego Zeidã, para compor a mesa aqui junto conosco. E vou convidar também para representar toda a militância da economia solidária, o companheiro Antônio Oscar. A qualquer momento vai chegar aqui para compor a mesa junto conosco também, a companheira, parceira de várias lutas, deputada Renata Souza, que está grávida, então não sei se está tendo que fazer uma alimentaçãozinha lá no gabinete, já está descendo aqui para ficar junto conosco. E agora eu solicito que todos se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. Um, dois, três, quatro, seis, quatro, seis, quatro. E aí O Filho de Pirancas 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 Amém. Amém. Tirania, pegue o tambor e o ganzá, vamos para a rua gritar a palavra utopia. Samba da Utopia, Jonathan da Silva. Bom dia a todos e a todas. Bom dia mais uma vez. Obrigado por colorir aqui esse plenário com as cores do nosso povo, com as cores do nosso povo em luta, diferentes movimentos sociais com as suas bandeiras aqui, porque hoje o dia é o dia de fortalecimento dos movimentos sociais, dos movimentos populares. Bom, eu não me apresentei, eu sou o deputado estadual Flávio Serafini, sou professor militante agroecológico da economia solidária, militante ecossocialista e atualmente estou coordenando a Frente Parlamentar de Economia Popular Solidária e de Defesa da Agroecologia e da Produção Orgânica aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Esse foi o encaminhamento da última plenária da economia solidária realizada na gestão passada, quando o presidente era o nosso companheiro Valdeque Carneiro, que foi deputado estadual aqui durante dois mandatos, com uma atuação muito firme na economia solidária, inclusive aprovando uma série de leis que, ainda hoje, a gente está lutando para que o governo cumpra, as tire do papel para que a gente avance de fato com políticas públicas que alavanquem a economia solidária. Chegou aqui, então, já convido imediatamente para vir para a mesa a nossa companheira Renata Souza. Bom, hoje é um dia de homenagear quem está nos diferentes territórios, nas diferentes trincheiras, levando à frente a economia solidária e é um dia também da gente se conhecer. Esse é um momento onde diferentes deputados selecionam diferentes movimentos com os quais ele se relaciona, com os quais ele conhece nos diferentes territórios e traz para cá, para que os outros parlamentares possam conhecer essas iniciativas e para que também os movimentos possam conhecer os outros. Muitos já se conhecem dos Fóruns de Economia Solidária que estão se organizando nos municípios, no Fórum Estadual de Economia Solidária, que é muito ativo aqui no estado do Rio de Janeiro, mas muitos também não se conhecem, porque não têm essa possibilidade de trocar, de se deslocar, e o momento aqui hoje é também da gente conhecer essas diferentes potências. Além disso, tem aqui uma série de autoridades que também são parceiras da economia solidária, dos movimentos sociais e, aos poucos, eu vou registrando a presença de cada um, de cada uma que estão aqui conosco. Esse prêmio tem o nome de Prêmio Paul Singer, que é a principal referência da economia solidária no Brasil, do nosso ponto de vista, aquele que nos ajudou a organizar o pensamento, a estruturar nacionalmente diferentes movimentos de economia solidária e de fazer com que diferentes movimentos que já existiam se reconhecessem também como parte da economia solidária. Ele falava que a economia solidária é um modo de produção baseado na igualdade, porque é um modo de produção que se organiza de uma forma para que não haja exploração de um pelo outro, para que não haja formas hierárquicas entre aqueles que estão organizando, onde, fundamentalmente, o trabalho seja livre, livre e organizado por aqueles sujeitos que estão trabalhando. Isso é fundamental e se torna ainda mais importante num momento histórico como o que a gente está enfrentando. A gente olha para a realidade do Brasil e do mundo e a gente vê que, por exemplo, setores da indústria, que há 30 anos atrás, por exemplo, o setor automobilístico, onde numa fábrica você tinha 20, 30 mil operários, hoje uma fábrica produz mais automóveis tendo 2, 3 mil operários. A gente olha para o setor bancário e tem uma redução também nessa proporção de quase 10 vezes o número de trabalhadores que a gente tinha empregados lá atrás para o que a gente tem hoje. Isso significa o quê? Que não há mais a necessidade do trabalho? Não, muito pelo contrário. O trabalho continua sendo necessário e essencial. É do trabalho que a gente tira o nosso sustento, é do trabalho que a gente produz a nossa vida. Mas a gente precisa de diferentes formas de organização do trabalho, que rompam com as diferentes novas maneiras de exploração que têm feito com que cada vez mais um setor da sociedade fique privado até do direito de trabalhar. É o desemprego estrutural, é o desemprego aprofundado pela introdução das novas tecnologias. Até agora, muitas delas, ao invés de nos ajudarem a trabalhar menos e viver melhor, têm feito com que a gente tenha menos gente trabalhando e mais gente sobrando nesse mercado de trabalho do capitalismo. E a economia solidária vem para enfrentar essa realidade. Ela vem para garantir trabalho para quem quer trabalhar. Não é, Marina? Como os companheiros do MST lutam historicamente, terra para quem quer nela trabalhar, a economia solidária busca garantir os meios de trabalho para quem quer trabalhar. E às vezes essas pessoas trabalham com meios próprios, com meios que constroem, com sua criatividade, e a gente quer que a economia solidária se consolide para potencializar, para garantir melhores condições, para fortalecer essas diferentes formas de trabalho. Na agroecologia, na pesca artesanal, no artesanato, na gastronomia, nos diferentes campos, na reciclagem, nos diferentes campos, a gente precisa fortalecer a economia solidária. A gente precisa fortalecer essa forma de trabalho que é baseada na cooperação, que é baseada na solidariedade entre seus membros. Então, hoje, todo mundo que está aqui nessa sala, todo mundo que está aqui nesse plenário da Assembleia, que está tão colorido com essas bandeiras dos movimentos populares e, principalmente, com esses diferentes rostos, com esses diferentes corpos que no seu dia a dia constroem a economia solidária, hoje, todo mundo que está aqui, então, de alguma forma, contribui com essa luta, contribui com a libertação do trabalho, contribui com o enfrentamento às diferentes formas de exploração. A gente, hoje, vai adotar uma metodologia que vai ser o seguinte, para que não se torne algo muito demorado. Eu vou passar, inicialmente, para uma saudação do nosso companheiro Antônio Oscar, que é o representante aqui dos movimentos populares. Depois, eu vou passando, vou passar para uma saudação do nosso companheiro Diego Zeidã e, depois, eu vou passando para cada deputado fazer uma saudação e, ao mesmo tempo, já descer e entregar o diploma Paul Singer para os seus homenageados. A ideia é que cada deputado faça isso tudo em cerca de 10, 12 minutos, então, faça a gestão do seu tempo para durar isso, para que a gente consiga sair daqui ainda em um horário salubre e tenha essa oportunidade de todo mundo conhecer os homenageados de todo mundo. Se não, aqueles que forem ficando para o final já vão ficando com o auditório vazio e isso não é legal. A nossa economia é solidária, as nossas práticas também têm que ser solidárias e a gestão do tempo é a parte fundamental para que todos possam participar. Então, para tentar dar o exemplo, já que as palavras convencem, mas os exemplos arrastam, vou imediatamente passar a palavra para o nosso companheiro Antônio Oscar para fazer uma breve saudação. Bom dia a todas e todos. cumprimentar aqui toda a mesa na figura do presidente do plenário, Flávio Serafini, e apenas dizer da importância de nós termos esse momento onde o poder legislativo estabelece uma data onde a gente vá festejar a economia solidária. E, nesse sentido, é muito importante ressaltar que a economia solidária, além de ser fundada em princípios e valores que o diferenciam da economia de mercado, onde na economia solidária o que tem valor é o trabalho e não o capital. Na economia solidária, nós não queremos uma sociedade da competição, mas sim da cooperação. E para que a gente, então, possa construir uma outra economia possível. Ela já acontece e nós precisamos avançar cada vez mais. e, nesse sentido, é muito importante que a economia solidária, como um movimento social, ele se organize no sentido de dialogar com o governo a disputa das políticas públicas, a nível federal, a nível estadual e a nível municipal, no sentido de dizer para o Estado brasileiro que ele também precisa reconhecer e, de alguma forma, poder estar apoiando essa outra forma de produzir e de trabalhar, que não seja apenas a forma da submissão do capital sobre o trabalho, onde o capital compra a força de trabalho de forma aviltante e nós estamos vendo já há muito tempo e cada vez mais o quanto isso tem levado para um processo de exclusão social. Então, eu fico muito satisfeito que nós, além dos militantes da economia solidária, tenhamos outras iniciativas que, hoje, também praticam a economia solidária, mas é no sentido de conclamá-las para que nós possamos, juntos, enquanto movimento social, fazer essa disputa da economia solidária nos três níveis, federal, estadual e municipal. E cabe, então, a pergunta. Então, no nosso município, saber qual é a política pública municipal que efetivamente contempla os diferentes setores da economia solidária, como já foi mencionado pelo deputado Flávio Serafini. Então, é dar um parabéns e um viva a todos, reconhecer aqui e agradecer mais uma vez a Frente Parlamentar da Economia Solidária, da Assembleia Legislativa, que tem sido um ponto importante para que nós possamos avançar e temos hoje uma meta muito importante, que eu espero que cada vez mais seja uma luta de todos, que é que nós avancemos para que o Estado do Rio de Janeiro passe a ter o primeiro Centro Público Estadual de Economia Solidária. Um bom dia. Obrigado, Antônio Oscar. Quero registrar a presença aqui conosco da Célia Cunha, presidente da Associação Cultural SOS Ilha Grande, do Tiago Nasser, da Junta Local, da Andressa Leandro da Silva, da Cozinha da Maré, do Roberto Gomes, coordenador da Cozinha Quilombo da Gamboa, da Rafaela Antunes, cozinheira solidária da Gastromotiva, da Marta Bebiano Costa, irmã do Ricardo Costa, da Capina, pós-mortem. Vou anunciando os demais aqui presentes, ao longo aqui do nosso evento, e chamo agora para fazer uso da palavra o vice-prefeito de Maricá e secretário de Economia Solidária do município do Rio, Diego Zeidan. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui hoje, nessa celebração dos nossos artesãos, do Dia do Artesão. Eu sou também militante da Economia Solidária já há muitos anos. Tive o prazer de ser secretário de Economia Solidária em Maricá, antes de me tornar vice-prefeito lá. E a gente começou em Maricá uma série de políticas públicas, como as feiras do artesão, a política municipal de cooperativismo, em que a gente criou a cooperativa de pescadores, a cooperativa de costureiras. E também fui responsável pela ampliação da nossa moeda social, que hoje é a maior moeda social do Brasil, e pela implementação também e pela consolidação da renda básica em Maricá. Então, eu fui convidado aqui pelo prefeito Eduardo Paes para estar aqui no Rio de Janeiro, me licenciei do meu cargo de vice-prefeito em Maricá para poder vir com a missão de implementar a moeda social do Rio de Janeiro. A gente está com a lei da moeda social hoje na Câmara dos Vereadores para ser aprovada, e a nossa missão é que ainda esse ano a gente já cria as primeiras agências do Banco Comunitário Carioquinha e a moeda social carioca aqui na cidade do Rio. E, além de tudo, a grande inspiração nossa para Maricá foi a política de economia solidária aqui do Rio. Então, as feiras de artesanato, os centros públicos que fecharam, a moeda da CDD que aconteceu, que também foi encerrada. E a gente vem num período de retrocesso que agora retoma a construção da política de economia solidária voltada para o artesão, voltada para os pescadores, voltada para a reciclagem aqui no município do Rio de Janeiro. Hoje, no dia do artesão, a gente vai entregar, eu, junto com o prefeito Eduardo Paes, 500 carteirinhas de artesão aqui no município, para os artesãos da cidade. Então, além da missão do Banco Comunitário, também estamos iniciando, retomando a política de agricultura urbana aqui na cidade do Rio. Estamos trazendo, junto com o Governo Federal, com o Governo Lula, o CAF, o Certificado de Agricultura Familiar aqui para a cidade. Retomamos o CADSOL, o Cadastro da Economia Solidária. Quero aqui deixar também o convite para cada coletivo, cada grupo aqui presente, que também possa se inscrever no nosso CADSOL, para que possa também receber a carteirinha no segundo momento, não só para os artesãos, mas também para os pescadores, para o pessoal da reciclagem, para o pessoal do turismo. Queria aqui saudar toda a nossa mesa. Vou saudar a mesa na figura da nossa deputada Zeidã, que eu tenho o prazer de ter como mãe também. E saudar todos os presentes aqui na figura do nosso pessoal da Cozinha Comunitária da Maré, que eu também tive o prazer de conseguir ajudar lá pela Prefeitura a implementar a cozinha lá. Então, é uma série de políticas públicas que a cidade do Rio de Janeiro, que Maricá já constitui há muito tempo, vem no sentido de reconstrução da economia e da sociedade capitalista que a gente vive. O capitalismo, ele se reinventa. A gente, hoje, a exploração do capital está tomando novas formas com a economia de aplicativo, com a uberização, com a exploração cada vez maior do trabalho humano e do trabalhador. E a economia solidária, ela vem como forma de romper com esses laços de exploração e como uma forma de resistência. Então, a gente também está aqui hoje, está todo mundo reunido, presente no ambiente institucional aqui da Alerj. É importante para que essa luta, para que a luta de classes, a luta contra o capital e pela melhoria da qualidade de vida do trabalhador, ganhe cada vez mais força. Então, falaram aqui na poesia do samba da utopia. Eu gosto muito de dizer que Maricá é a nossa cidade das utopias. E essa utopia a gente constrói mão a mão, a gente constrói passo a passo. Como já dizia, só para finalizar a minha fala, como já dizia Eduardo Galeano, a utopia, ela é como a linha do horizonte. Quanto mais você caminha em direção a ela, mais longe ela fica. E para que ela serve? Para nos fazer caminhar. Então, viva a economia solidária e viva cada um de vocês, que caminham dia a dia, passo a passo, para construir essa nova economia e que provam que essa economia é possível. Então, viva vocês, viva cada movimento, viva a economia solidária. Bom gente, agora eu tenho o imenso prazer de convidar para fazer parte aqui da nossa mesa, companheiro com uma longa trajetória também de luta pela economia solidária, o secretário nacional de economia solidária, Gilberto Carvalho. Gilberto, imediatamente eu já vou te chamar para fazer uso da palavra, deixar você cumprimentar toda a mesa com tranquilidade. Exatamente. Vamos deixar ele cumprimentar toda a mesa com tranquilidade. Mas, já vou antecipando que vai ser o nosso próximo orador, Gilberto, que assumiu essa tarefa de reconstruir as políticas de economia solidária no Brasil, depois de ter seis anos de destruição. Tive a oportunidade de estar com ele em Brasília, conversando sobre as políticas de economia solidária do Brasil e do Estado do Rio de Janeiro, do ano passado. Um ano difícil, um ano de reconstrução. Tem nos ajudado em articulações para que a gente tente avançar aqui no Estado do Rio de Janeiro, com aquilo que a gente estabeleceu como principal meta da frente, para ajudar os movimentos da economia popular e solidária, que é a construção do Centro Estadual de Economia Popular e Solidária. Então, o Gilberto nos ajudou com a interlocução com outros setores do Governo Federal para a gente trabalhar com a disponibilidade de imóveis. E dispensa mais apresentações. Então, com a palavra, o companheiro Gilberto Carvalho. Queridos amigos, queridos amigos, antes de mais nada, muito obrigado pela recepção tão carinhosa. Quero me dirigir à mesa. Não vou mencionar todos os presentes que já foram mencionados, mas, em nome do Flávio, eu quero cumprimentar cada uma das nossas queridas parlamentares e dos senhores parlamentares presentes e representantes de lideranças da economia solidária e dos movimentos sociais. É muito importante que essa cerimônia se faça nessa casa e que ela relembre a figura que, para nós, é a grande inspiração da economia solidária, que é o professor Paul Singer. Quero cumprimentar a cada uma e a cada um daqueles que são agraciados hoje com essa medalha. É uma honra muito grande, na vida de vocês, poder receber essa medalha. Paul Singer, há pouco eu vinha no carro com um companheiro severo da Petrobras, e ele me dizia, Gilberto, tinha uma coisa gozada. Quando vinha gente do governo federal aqui, era uma cerimônia danada, vinha acompanhado por três, quatro caras, dava um trabalho desgraçado. O Paul Singer, quando vinha para o Rio, vinha acompanhado apenas da sua maletinha. É a sabedoria e a simplicidade dos sábios e daqueles que, como Paul, entregaram a sua vida pela causa da mudança, pela causa da sociedade socialista e que encontraram nessa nova maneira de organizar a economia um caminho de antecipação, como ele sempre dizia, dos valores que nós sonhamos construir numa sociedade justa, igualitária, socialista. O Paul Singer até hoje nos inspira. eu tenho a honra de sucedê-lo na Secretaria de Economia Solidária, naturalmente, nem preciso dizer isso, com nenhuma ilusão de conseguir substituí-lo à altura, porque, de fato, ele conseguia juntar uma incrível capacidade de formulação com a capacidade de gestão, com o pioneirismo, com a teimosia e assim por diante. Mas é importante, Flávio, deputado Flávio, a organização desse evento, porque a economia solidária tem que vir à luz. Ela não pode ser considerada só um nicho, um pedacinho, uma ação de gente boazinha que faz ali um pequeno empreendimento, uma pequena iniciativa. A economia solidária precisa contaminar a economia nacional. A economia solidária não é apenas uma iniciativa econômica a cá e lá pelo país, mas ela precisa ser não uma redoma, como eu sempre digo, mas um farol que seja capaz, de fato, de fecundar o chão e de furar nossa bolha e nos permitir diálogo e proposta de uma sociedade diferente em todo o país, particularmente entre aqueles que são os principais vítimas da exclusão. A economia solidária, como deve ter sido dito já aqui, me permitam, me perdoem se eu repito, é uma forma, sim, de produzir de maneira diferente, com profundo respeito à mãe terra, é uma forma de produzir com os meios de produção nas mãos dos trabalhadores, é uma forma de produzir em autogestão, os trabalhadores donos dos seus equipamentos e donos da gestão do empreendimento. Mas é também uma forma de distribuir de maneira mais justa, onde quem produz ganha, onde quem comercializa ganha, e o consumidor seja respeitado. E é, finalmente, uma forma de se consumir. O consumo atual, como diz o consumismo exacerbado atual, como diz o nosso querido Leonardo Boff, precisaria de duas terras. E essa exploração do planeta já está dando resultados péssimos para a humanidade, como vocês sabem. Então, a mensagem que eu trago aqui hoje é a seguinte. Governar um país é, sim, fazer obras físicas, infraestrutura e sociais. Mas é mais do que isso. É construir um novo padrão de sociedade. É uma nova forma civilizatória, onde, em lugar desse ódio que perpassa na cidade brasileira hoje, haja o diálogo. No lugar da divisão, da competição, da exclusão, a fraternidade, a solidariedade, a participação. E a economia solidária, pessoal, é o posto avançado. Nós temos que ter muito orgulho de estar na economia solidária, porque nós estamos avançando na perspectiva desse novo modelo de se viver. E, por isso, Flávio, é que é muito importante uma sessão como essa. A economia solidária venha à luz e se mostre, e mostre para o Brasil que há um caminho diferente e de sustentação do nosso projeto. Se o atual governo nosso não conseguir essa sustentação no meio dos pobres, essa conscientização, informação e organização, ele não dura, porque não se trata de se vai haver ou não golpe, é quando vai haver, porque a nossa forma de governar não se coaduna, não se submete aos interesses da classe dominante. Portanto, vamos continuar firmes e fortes. Parabéns aos homenageados. Parabéns, deputado Flávio, por essa iniciativa. E parabéns a todos vocês que têm a honra de construir a economia solidária. Muito obrigado. Obrigado, Gilberto, por toda a disponibilidade, sua presença aqui hoje demonstra para a gente isso, essa sua disponibilidade de estar junto, de vir aqui e ter essa oportunidade de estar com os movimentos, estar aqui junto com a gente. Fiquei muito feliz com essa sua possibilidade de vir para cá e participar conosco dessa cerimônia. Então, sem mais delongas, eu vou convidar agora para fazer uso da palavra a deputada Zeidan. Obrigada, Flávio. Obrigada a todos. Em nome do nosso deputado, presidente dessa frente, Flávio Serafini, eu deixo aqui minha saudação a todas as deputadas e deputados que compõem essa frente parlamentar tão importante e prioritária nessa casa. Quero também agradecer a presença do Diego Zeidan, meu filho, do qual eu tenho muito orgulho, e do meu grande companheiro Gilberto, por assumir essa pasta ao lado do nosso presidente Lula. e falar depois desses dois ícones, para mim, de conhecimento de militância na economia solidária e na política de esquerda nesse país, é um pouco difícil, mas vamos lá. Quero saudar todos os nossos artesãos que estão aqui nessa luta, uma luta diária, a todos os nossos militantes do MST aqui presentes, a todos os nossos militantes da economia solidária, da economia criativa, na luta pelo meio ambiente, pela agroecologia, pela agricultura familiar, enfim, por todas as nossas mulheres aqui representadas pela Marina, pela Renata, mandatos de luta, que nesse estado tentam fazer a diferença. E nós conseguimos, viu Gilberto, dar a partir de um mandato executivo lá em Maricá, dar os primeiros passos nesse estado. O estado do Rio de Janeiro sempre foi muito atrasado em termos de organização por poder público, porque organização popular nós temos, militância nós temos, artesão de qualidade nós temos, e a organização nunca é fácil. E o poder público tem a tarefa, a responsabilidade, a obrigação de ajudar. Não foi à toa que o nosso deputado Valdeck homenageou esse título com o nosso grande economista, Paul Singer, que foi nosso secretário no primeiro mandato do presidente Lula. E um economista brilhante, a qual nós reverenciamos, que reconheceu lá atrás, como nós todos já sabemos, que não dá para ter desenvolvimento nesse país se não houver igualdade e respeito e organização da classe trabalhadora. Coisa que nós já escutamos há décadas. E que a organização da classe trabalhadora significa o rompimento com os grandes cartéis que dominam, os grandes banqueiros que dominam a economia no mundo. E a nossa luta é uma luta árdua. Por isso, eu digo que são os meus dois grandes ícones executivo aqui, federal, representando o nosso presidente Lula, Gilberto Carvalho, um grande quadro político do meu partido, e o Diego, que iniciou e executou até com acompanhamento teórico do nosso querido Suplicy. Diego executou a moeda social, foi secretário de Economia Solidária em Maricá, e lá nós demos os primeiros passos para criar a maior moeda social hoje do mundo. A moeda social de Maricá hoje é a maior do Brasil, nós já temos, e conseguimos ajudar a contaminar, como você disse, a economia solidária tem que contaminar esse país, tem que ser o farol. Hoje nós temos em Niterói a moeda social, temos outros municípios querendo recriar, Saquarema, parece que também está criando a moeda. Macaé, aqui através de Saraiva, que é superintendente, criou o banco em Macaé e a moeda social na cidade, uma cidade que recebe royalties. E além da moeda social, onde nós conseguimos atingir e fazer essa transferência de renda para o povo mais vulnerável, hoje Maricá tem mais de 50% da população de Maricá está dentro da renda básica, porque nós instituímos a renda básica. E a maioria das pessoas beneficiadas são mulheres. E como deputadas aqui, nós sabemos da importância do papel da mulher no movimento do artesão, no movimento da economia local. Eu posso citar aqui um exemplo de um bairro, lá de Maricá, onde as mulheres tomaram conta da associação de moradores, criaram a Feira Solidária e viraram exemplo, e que contaminou a cidade. Daí nós começamos a fazer, na gestão ainda do Diego, várias Feiras Solidárias, onde a maioria que organizava eram mulheres. E isso faz uma diferença, porque são as mulheres que estão, e eu sempre falei isso aqui, estão no dia a dia, no cotidiano da cidade. Os homens sempre viveram o mundo público, e as mulheres sempre foram amordaçadas. Nós comemoramos o sufragio, o direito de voto da mulher, e nós sabemos o papel da mulher em todas as instituições. E a mulher está ganhando essa voz. Esse exemplo, eu acho até, Flávio, numa audiência que seria importante convidar essas mulheres que iniciaram esse trabalho nessa associação pequena lá no bairro, que hoje tem o apoio do poder público. Então, o papel de uma secretaria, seja ela nacional, estadual ou municipal, é apoiar a voz dos movimentos. É para isso que serve o poder público, para incentivar e dar apoio. Porque o movimento, ele já fala por si só. Seja ele na agricultura familiar, com a MST, e com os nossos agricultores, que hoje aqui no estado do Rio estão abandonados. Nós sabemos que não há investimento do estado nenhum sobre o interior, coisa que acontece em outros estados. Nós precisamos recuperar isso e ganhar mais as ruas das nossas cidades com as nossas feiras, com a organização dos nossos artesãos, dos nossos produtos orgânicos. E levar para a população a importância disso. Então, fica aqui. Os meus dois, claro, todos os nossos homenageados aqui são merecidos e merecem essa honra. E eu vou dar a minha homenagem para o Diego Zeidão por representar simbolicamente todo esse movimento em Maricá e aqui agora no município do estado do Rio. No município do Rio de Janeiro, na capital, ao lado do prefeito Eduardo Paes, que o convidou para implementar o que fizemos em Maricá, fazer aqui na cidade. E ao Saraiva, que é de Macaé, que também iniciou esse trabalho lá. Então, fica aqui meus parabéns e vamos à luta. Obrigada. Zeidão, pode fazer a entrega aqui embaixo ou aqui em cima? Já anunciei aqui os dois, mas fica o meu abraço e meu coração para todos os homenageados. Você pode fazer a entrega aqui em cima ou aqui embaixo, onde você preferir. Aqui embaixo fica melhor para foto. Fica melhor para foto. Vamos lá, então. Então, primeiro homenageado, Diego Zeidão. E o segundo homenageado, Saraiva. Uma salva de palmas para os homenageados. Quero registrar aqui a presença do Almir Dias, presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura. Familiar de Cachoeiras de Macacu. Bem-vindo, Almir. Vinícius Santos Souza, da Fundação Angélica Goulart. Gilberto Palmares, nosso companheiro, parceiro, com quem eu tive a honra de ser deputado em conjunto e atualmente é presidente do Conselho Regional dos Técnicos. Jandira Rocha de Oliveira, da Executiva do Fórum de Economia Solidária de Magé. Rosa Alfarenga, presidente do Centro de Ação Comunitária SEDAC. Maria Aparecida Dias Freitas dos Santos. Adinha Dias, fundadora do Coletivo de Mulheres da Ilha Grande. Bem-vindas, bem-vindos todos. E agora eu passo a palavra para a companheira, deputada estadual, Renata Souza. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia ainda. Que prazer recebê-los na Casa do Povo. Isso é superimportante dizer. Por que esse lugar, que muitas vezes fica distante do nosso povo e tem um reflexo tão negativo para o nosso povo, ver vocês hoje que fazem a economia solidária acontecer dentro dessa casa é fundamental. Então, eu fico muito feliz de recebê-los aqui na manhã de hoje, nesse dia que é de homenagens da Frente Parlamentar da Economia Solidária, e aí cumprimento a mesa em nome do nosso querido deputado Flávio Serafine, deputada Marina do MST, deputado Carlos Mink, deputado Azeidan, deputado Josemar, que tenho muito carinho de coesionar a luta dentro e fora da Assembleia Legislativa, cumprimentar o nosso querido secretário nacional, Gilberto Carvalho, a sua presença aqui muito nos honra e demonstra o compromisso do governo federal com a economia solidária também, nessa perspectiva de estar nos territórios, entendendo as especificidades de cada estado. Então, muito obrigada e bem-vindo à Assembleia Legislativa. Cumprimento aqui nosso companheiro Antônio Oscar, que a gente sabe da importância do trabalho aqui no Rio de Janeiro, em especial com os movimentos sociais, com a sociedade civil organizada, e o querido Zeidan, que traz, Diego Zeidan, que traz aí também a luta dessa juventude dentro desse espaço de economia solidária que é tão central. Hoje, pensarmos numa economia solidária que supere essa lógica mercadológica, onde o capital tem um valor maior do que as pessoas e a própria sobrevivência das pessoas, encontramos uma nova maneira de fazer e de consolidar o cooperativismo com a economia das pessoas, com a economia sendo trazida no cotidiano daqueles que precisam sobreviver. E, muitas vezes, sobreviver aquém do próprio Estado, que, muitas vezes, não garante as necessidades tão fundamentais para que vivam uma vida digna. Então, o dia de hoje também marca esse processo de reconhecimento daqueles e daquelas que são centrais hoje para a sobrevivência da nossa população, em especial a nossa população mais pobre. E, se falamos da população mais pobre, não podemos deixar de falar dos territórios, de favela e periferia. Não podemos deixar de falar de toda a gama que temos, em especial do Rio de Janeiro, do campo, daqueles agricultores familiares, daqueles pequenos agricultores que fazem todo sentido para uma comida de verdade. E, também, não podemos deixar de dizer que, diante dos desafios nos apresentados com a Covid-19, temos um papel central nos movimentos sociais, ensinando, não só aos governos, mas ensinando às casas de legislativa como a economia solidária é tão fundamental e importante para a superação da miséria e da extrema pobreza. E, nesse sentido, é importante dizer que Paul Singer define a economia solidária como modo de produção, cuja característica central é a igualdade de direitos, acrescidas na autogestão. Nesse sentido, a contribuição das cozinhas solidárias para a promoção de igualdade de direitos e acesso à alimentação adequada e saudável para a população e para as pessoas mais vulneráveis é central nesse modo de observar a economia, porque a economia solidária também é circulação de solidariedade. Não podemos deixar de falar disso. E, nesse sentido, nós vivemos aqui na Assembleia Legislativa também uma atuação muito firme diante do combate à fome, à miséria e à extrema pobreza. E consolidamos aqui, em plena Covid-19, um programa estadual que garantisse ali toda a possibilidade de enfrentamento à Covid-19, também em aspectos tão centrais, seja pelos aspectos da saúde em si, afinal de contas, falar da população pobre, negra, das favelas e periferias, que sucumbiram dentro das suas casas, inclusive, porque à época presidia a Comissão de Direitos Humanos, e não foram poucos os casos em que nós tivemos que acionar o Corpo de Bombeiros, acionar o SAMU, porque as pessoas morriam dentro das suas próprias casas. Cinco minutos. E, por serem consideradas áreas com menos direito, ou áreas que propõem algum tipo de risco, essas pessoas não tiveram o seu direito ao acesso ao cuidado nem depois da morte. Então, teve famílias que ficaram com seus parentes mortos dentro de casa 24 horas, 48 horas. Então, diante dessa emergência, fomos provocados pelos movimentos de favelas e periferias, um programa muito onde as pessoas tiveram a liderança central e construímos aqui o programa de enfrentamento à Covid-19 dentro das favelas e periferias e consolidamos, a partir da Assembleia Legislativa, o recurso de 20 milhões que foram aportados na Fiocruz, justamente nesse escopo e nesse guarda-chuva da segurança, e conseguimos trabalhar com a segurança alimentar e a segurança nutricional nesse processo. E é por isso que eu fico com muito orgulho de homenagear aqui hoje a Cozinha Solidária da Maré, que hoje, dia 19 do 3, a Cozinha Solidária da Frente de Mobilização da Maré está completando quatro anos de atuação no território, dando de comer a quem tem fome. Criada em 2020, no início da pandemia, com foco na comunicação comunitária, vi-se obrigada a ampliar suas ações para ajudar emergencialmente as famílias da Maré, de onde só cria com muito orgulho. São servidos, em média, 200 quentinhas diariamente para moradores da Maré, garantindo acesso à alimentação saudável da população, promovendo a dignidade e a cidadania para os maréenses. E Diego Zeidan citou aqui o papel da Prefeitura do Rio nesse sentido. E eu vou dizer, Diego Zeidan, ainda bem que a Prefeitura teve a expertise de quem construiu, desde 2020, possibilidade do nosso povo não passar fome. Então, mais do que importante, o reconhecimento da Prefeitura à Cozinha Solidária da Maré. E aí, nesse sentido, convido a senhora Andresa Leandro da Silva a vir receber a nossa pequena e singela homenagem, mas entendendo a importância da economia solidária nesse processo. Você pode subir aqui, Andresa, por favor? Então, Renata vai fazer a entrega aqui debaixo. Obrigado. Obrigado. Oi? Agora, sim. Então, Andresa, receba das nossas mãos, aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro o reconhecimento do trabalho da Cozinha Solidária da Maré. E aí eu quero convidar aqui os demais representantes da Cozinha Solidária da Maré para que possam fazer uma foto aqui. Estou vendo aqui o Naldinho, estou vendo aqui essa galera, com quem, Matheus... Quem mais? Por favor, Naldinho, uma foto rapidinho aqui para que a gente possa consolidar, porque esse trabalho é um trabalho coletivo, não é um trabalho individual. E, nesse sentido, a gente reconhece a importância de cada um de vocês no processo de matar a fome do nosso povo preto, favelado, pobre, da Maré. Se a Maré fosse uma cidade, seria a 21ª cidade mais populosa do estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada, gente. Parabéns. Bom, gente, e falando do que é cozinhar com amor, cozinhar para aqueles e para aquelas que mais estão vulneráveis, e o quanto que uma cidade como o Rio de Janeiro, que é conhecida pelas suas belezas e pelas suas riquezas, também é reconhecida pelas suas desigualdades sociais, que veem pessoas pretas, pobres, em situação de rua, como se fossem cidadãos de segunda classe. E é por isso que a gente tem a honra de premiar a gastromotiva, que é exatamente através da gastronomia que promove a transformação social há quase duas décadas, trazendo reflexos importantíssimos a partir do conceito de refeitório social. A gastromotiva também promove práticas de sustentabilidade, incentivando o uso consciente dos recursos naturais e técnicas de cozinha que reduzem o desperdício de alimento, contribuindo para a preservação do meio ambiente. Ações importantes que, além de promover o acesso ao direito à alimentação, também proporcionam o combate ao racismo ambiental. Então, está aqui nosso querido David Daniel E. Hertz e a equipe da Cozinha Solidária da Gastromotiva. Muito obrigada pelo trabalho de vocês. É essencial. E agora eu chamo, para fazer uso da palavra, e também para convidar seus agraciados, o nosso decano Carlos Mink. Mas antes, Mink, a deputada Zeidã quer fazer só uma observação. Eu estou um pouquinho acelerada, sabe? Porque tem muito evento, mas eu quero só dar uma proposta para a nossa frente aqui de economia solidária. Deputados, eu sou presidente da frente em defesa do samba, do carnaval e dos blocos de rua, aqui nessa casa. E há muitos pontos que podem ser linkados da nossa frente com a frente aqui de economia solidária, porque nós trabalhamos com a economia criativa, a gente quer que no ano inteiro, nos 365 dias do ano, a gente consiga fazer com que isso gere renda. O carnaval no Rio de Janeiro envolve milhões, mais de oito milhões, é o carnaval que envolve mais orçamento do Brasil. E a gente precisa estar trabalhando com as cozinhas comunitárias, com a produção de moda, com a produção da gastronomia, enfim, com todos os setores da economia solidária, deputado, para que a gente possa estar fazendo audiências em conjunto e linkando isso. Fica aí a minha proposta. Obrigada. Obrigado, deputada Zaidan. Proposta acatada. Vamos fazer esse mapeamento dos trabalhadores da economia solidária que estão vinculados à economia criativa, ao carnaval, e vamos fazer essa construção conjunta. Deputada Renata. 30 segundos. Espera aí, que está desligado. Não está desligado. Um minutinho, só para eu aproveitar, para fazer um convite, também presido aqui, à Frente de Combate à Fome e à Miséria, à Frente Parlamentar de Combate à Fome e à Miséria da Assembleia Legislativa, e faremos uma reunião no dia 20, às 10 horas da manhã, aqui na Escola do Legislativo, que fica aqui na Rua da Ajuda nº 5, para que a gente possa debater todo o funcionamento da Frente Parlamentar esse ano, e tendo em vista o programa nacional importante das cozinhas solidárias. Então, estivemos na última semana com o ministro Wellington Dias, fazendo todo um... visitando a cozinha solidária da Lapa e outras cozinhas solidárias, mas também entendendo a importância de que, no Estado do Rio de Janeiro, a gente regulamente a cozinha solidária aqui, inclusive uma lei de minha autoria tramita na casa, e a gente espera também que a gente possa, a partir dessa frente, ganhar força para que a gente consiga aprovar o Observatório da Fome Betinho, justamente para a produção de dados estatísticos sobre como a fome é cruel no Estado do Rio de Janeiro. Então, estão todos, todas e todos convidados, dia 20, às 10 horas da manhã, Rua da Ajuda nº 5, Escola do Legislativo. Muito obrigada. Obrigada, Flávio. Segundo andar. É esse prédio aqui mesmo, gente. Rua da Ajuda nº 5 é aqui mesmo. E agora, chamo para fazer uso da palavra o nosso decano, Carlos Mink. Bom dia, companheirada, todas e todos, meus camaradas aqui da mesa, todas as deputadas, deputados, autoridades, Gilberto, o Zaidan também. Olha, vocês é que estão de parabéns. Essa frente existe porque a militância atua. E hoje é o dia do reconhecimento. Isso é muito importante. Não basta a gente fazer leis, a gente fez leis. Nós, inclusive, aqui, somos de três partidos diferentes. E sempre atuamos juntos em muitas frentes diferentes. Por exemplo, o professor José Mendes está na luta contra a intolerância religiosa e o racismo. A minha querida companheira Marina, entre várias lutas da agroecologia, a gente está na história dos restaurantes populares também. O Flávio Serafini, a gente está junto na saúde mental, na questão climática. Vamos ter uma audiência aqui agora. Companheira Zaidan, a questão dos torcedores, a questão do turismo e vários outros. E a minha companheira Renata, quantas leis a gente fez contra a violência, a questão da não prisão por reconhecimento fotográfico. Aqui, Gilberto, aqui a esquerda está unida. Você pode estar certo disso. Está unida e está com o povo. E está reconhecendo o trabalho da militância. Eu tenho muito orgulho de ter conhecido bastante o Paul Singer. Fui ministro com ele e também com o meu Gilberto Carvalho, que está aqui, e sempre com o Lula. O Paul Singer, ele realmente... Eu me doutorei estudando os livros do Paul Singer, economista genial. Mas, como disse o Gilberto, ele tinha aquele faro do que é a economia popular, o que é a economia solidária, e desenvolveu isso muito bem. O Gilberto agora está levando isso adiante. Eu acho que, nesse momento, nós estamos ainda resistindo ao fascismo. Vocês viram que, por muito pouco, teve um golpe de Estado, um golpe de Estado bolsonarista, uma coisa seríssima. Eu sou daqueles que viveu a resistência, fui preso e torturado, como toda a nossa geração. Eu acho que a anistia dos torturadores foi um erro terrível, e nós não podemos repetir esse erro agora. Sem anistia, prisão para os golpistas. Uma coisa está relacionada à outra. Alguém vai dizer, mas por que falar de golpe e de golpismo em uma sessão para reverenciar e homenagear as cooperativas, os militantes da economia criativa, da economia solidária? Por que essa turma, quando chegou no poder, a primeira coisa que fez foi asfixiar a cultura, asfixiar a universidade, asfixiar a economia solidária, que agora está sendo reconstituída pelo governo Lula, pelo Gilberto Carvalho. Então, eu acho que o nosso lema sempre tem que ser esse, que floresçam mil flores, que os exemplos de vocês sejam conhecidos e repercutidos e expandidos. A homenagem é isso, não é apenas homenagear uma pessoa ou entregar um papel, é reconhecer um esforço coletivo e divulgar a força desse esforço coletivo, que ele seja conhecido, reconhecido e replicado. E não basta isso. Nós todos aqui fazemos leis para apoiar a economia solidária. Vou dar poucos exemplos. Eu peguei a Frente da Economia Solidária, lá atrás, com a nossa companheira Inês, Inês Pandeló, com o nosso companheiro Valdeck, e com todos nós que estamos aqui. Tem um trabalho de continuidade. A gente tem que lembrar também da Inês Pandeló, temos que lembrar do Valdeck. Aqui ninguém começa nem termina. A gente dá continuidade, junto com vocês, a uma luta que não deve acabar nunca. Vou dar alguns poucos exemplos, e depois vou logo passar para os nossos homenageados, de como a gente pode interagir com vocês, usando os nossos mandatos, que, aliás, foram dados por vocês. A gente está aqui porque a gente representa alguém, e a gente representa alguém porque a gente faz coisas que tenham a ver com a sintonia do movimento social e popular. Então, vou dar alguns exemplos. Por exemplo, a pedido dos pescadores, companheiro Gilberto, a gente fez uma lei, foi a primeira do Brasil, que garante a terra, as comunidades dos pescadores, que estão lá há mais de 50 anos. Ninguém pode tirar. A Marinha tentou tirar os quilombolas da Marambaia, e a Defensoria usou essa lei, derrotou a Marinha, e os quilombolas da Marambaia lá estão. E isso mostra como é importante o mandato, garantir a terra para os pescadores, para os caissaras, para os pescadores. Nós tivemos várias leis para as cooperativas de catadores, garantindo a logística reversa, a reciclagem. Inclusive, no passado, criamos o polo de reciclagem lá em Gramaxi. A gente teve a honra, quem foi lá representando o governo Lula? Gilberto Carvalho esteve em Caxias conosco quando a gente criou o polo de reciclagem em Gramaxi. E assim sucessivamente. Nós todos fazemos leis e brigamos para elas serem cumpridas. Mas não são essas leis que essa turminha faz aqui, para bajular os poderosos, dar nome de rua, dar nome de escola. A gente tem que legislar em sintonia com os movimentos sociais. Então, vou passar imediatamente para os nossos três homenageados dessa vez. Queria também chamar a atenção. Estão aqui as nossas assessoras, a nossa companheira Lourdes, a nossa companheira Denise Lobato, estão lá. São companheiros que ajudaram também a acompanhar isso. Então, o primeiro homenageado é o nosso polo de reciclagem de Gramaxi, as cooperativas de catadores. Quem vai receber o diploma é o Rogério Oliveira. O Rogério Oliveira está aqui com a gente. Na verdade, também a gente está homenageando o Tião Santos, a Glória Santos e vários outros. E o Rogério é coordenador de uma das cooperativas que integra esse polo de reciclagem de Gramaxi. Foi criado em 2013, depois que a gente conseguiu fechar aquele lixão. E nem preciso dizer a importância dos catadores, uma categoria tão importante. Aliás, o Lula, todo Natal, vai lá encontrar com os catadores, reverencia eles, porque, afinal de contas, eles estão lá na ponta, pegando o nosso lixo, transformando em matéria-prima, em insumo, devem ser sempre acarinhados e prestigiados por todos nós. Então, esse é um dos homenageados, o Rogério Oliveira, representando também o Tião, a Glória e todo o polo de reciclagem. Daqui a pouco eu vou entregar, então, aqui embaixo, os diplomas. Cada um entrega? Está bom. Então, eu vou fazer assim, conforme a orientação do nosso presidente máximo, Flávio Serafini. Então, eu vou avisando e vou entregando. Está bom. Obrigado. Então, cadê? Opa, camarada. Obrigado, Gerson. Obrigado, você, pelo trabalho que vocês fazem. Tem sempre que ser muito reconhecido, estimulado, porque essa reciclagem a gente tem que fazer não só do lixo, a gente tem que reciclar as ideias, porque essa sociedade está muito apodrecida, muito racista, muito preconceituosa, e vocês, com o vosso exemplo, mostram o que é educação ambiental. Então, vocês estão realmente de parabéns. Gratidão, deputado. Muito obrigado. Então, aqui está... Aqui está... Diploma Paul Singer, da Assembleia Legislativa, Polo de Reciclagem de Gramacho, e também a explicação do que é o diploma Paul Singer. Receba e transmita a todos os companheiros do nosso Polo de Reciclagem. Obrigado a vocês pelo trabalho. E agora vamos chamar nosso segundo homenageado, é a Rede Cidade de Deus da Economia Popular e Solidária. Recebe o diploma Sueli de Paula Fernandes, Maria Lídia e Luiz Antunes. A Rede Cidade de Deus da Economia Solidária surge em 2011, a partir do projeto Rio Ecossol, da Secretaria, na época, Desenvolvimento Econômico e Solidário, vários companheiros nossos. Aqui está a trajetória dos coordenadores, Felipe José Brum, Laudelina de Almeida Ferreira, Sueli de Paula, participaram da formação Economia Solidária e Gestão de Empreendimentos. Isso é bom, porque essa formação ajudou eles a organizarem as companheiras e os companheiros na Cidade de Deus. E é um polo que não é só de Economia Solidária, é um polo de consciência social. Vocês estão de parabéns. Muito obrigada, estou emocionada por essa recepção de vocês, esse prêmio, eu não esperava, então, fui indicada, é ótimo, botar o nosso serviço em prol da comunidade. Beleza, então. Eu estou representando a Laudelina e o Felipe está sendo representado pelo nosso querido Antunes. Antunes, eu estou há mais de 10 anos na Cidade de Deus. E eu tenho nesses três baluastes, Sueli, coordenadora, Laudelina de Almeida, que eu tenho a honra de representá-la, e o Felipe, que lutaram pela moeda social. É um exemplo para mim, que sou de formação de assistente social, mas que me engrandeceu estar dentro da Cidade de Deus. Parabéns à Lerge, parabéns a todos vocês. Então, recebam aqui o vosso diploma e levem para as companheiras e companheiros, justo, merecido, que se replique uma experiência tão importante. Dez minutos, Mink. Obrigado a vocês. Parabéns. Bom, e agora, nosso último homenageado, e o prêmio vai para Fundação Angélica Goulart, da Pedra de Guaratiba. Muito importante. Essa fundação existe há 34 anos, na zona oeste da cidade, construiu um histórico de trabalho com juventude, cultura, mais de 200 mil atendimentos. O presidente da fundação está aqui do meu lado. Vinícius dos Santos Sousa, companheiro jovem, consciente, combativo, estava me contando o número de atendimentos que eles fazem para homens, sobretudo para mulheres. Eles não só fazem os cursos, como ajudam a comercializar depois os produtos. Isso é muito importante, que muitas vezes, na nossa economia solidária, as pessoas produzem, têm uma dificuldade de colocar esses produtos. Então, a Fundação Angélica Goulart trabalha nas duas pontas. Reúne, forma, prepara, comercializa, quer dizer, bate o córner, cabeceia e depois sai para comemorar. Então, parabéns vocês, continuem com o trabalho. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, deputado. E eu acho importante ter aqui uma representação da Zona Oeste, trazer à luz esse trabalho que é feito lá na Zona Oeste, que também precisa, precisa de um olhar de todas essas iniciativas. Convido aí os deputados e quem pode ir lá visitar a Zona Oeste, visitar a Fundação, que é um lugar de referência dentro desse trabalho. A gente está dentro de um território que tem um dos piores índices de progressão social, conforme essa última divulgação agora da Prefeitura. Então, é um lugar de muita pobreza, mas também de muita potência. A gente fica muito feliz com esse reconhecimento, principalmente por, assim, trazer luz para que as pessoas possam ver Pedra de Guaratiba, conhecer a Zona Oeste e saber que lá precisa desse apoio e precisa desse reconhecimento dentro de uma oportunidade como essa. Obrigado, Carlos. Obrigado a você. Eu esqueci de dizer, antes de entregar o diploma, eu mencionei, é só rapidinho, é que eu tinha mencionado a Lourdes e a Denise, esqueci de mencionar o Jorginho, nosso companheiro do mandato, que está aqui, que é de Pedra de Guaratiba e é companheiro do Vinícius há muitos anos. Então, não podia deixar de mencionar o Jorginho, que é seu companheiro. então está aqui o diploma, receba aqui o diploma. Parabéns. Quero registrar aqui a presença da Amanda Matheus, da Direção Estadual do MST, do Manuel Saraiva da Silva Júnior, que foi agraciado aqui, que é superintendente do Banco Macaíba em Macaé, da Maria Lieda Leide, da Rede Cidade Deus de Economia Solidária, representando a Laudelina Ferreira de Almeida, coordenadora, o Bruno Chapadeiro Ribeiro, professor da UF, Davi Hertz, presidente da Gastromotiva, Janete Nazaré Guilherme, coletivo Mulheres do Salgueiro, Cleucione Damasceno, coletivo Alaíde Reis, Fernando Severo, da Responsabilidade Social da Petrobras, Valderene Militão, educadora socioambiental da Fiocruz, Mata Atlântica, Leila de Souza Neto, coordenadora das Mulheres da Pedra de Guaratiba, Fernando Zamban, diretor de parceria do Fomento da Secretaria Nacional de Economia Solidária, Vanderlei Aguiar, diretora do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação. Também registro aqui a presença da companheira Jujuca, da Economia Solidária lá de Niterói, da companheira Selecina, também está aqui presente. E quem não tiver registrado a presença, fala aqui que é importante a gente anunciar. E agora, então, para também se despedir, fazer uma proposta de 30 segundos, companheiro Diego Zeidão, um momento. Deixa eu abrir seu microfone. só quebrar o protocolo rapidinho. Para deixar o convite aqui a todos os presentes para a cerimônia de entrega das carteirinhas do artesão hoje no Palácio da Cidade, na Prefeitura do Rio. E eu também pedi licença a vocês que vão ter que me ausentar para ir para lá organizar. O ato começa uma hora da tarde agora, e aí eu vou pedir licença só para poder ir para lá e organizar as coisas antes e deixar o convite a todos os presentes. Está ótimo. aqui nós vamos acabar até meio dia e meio para dar tempo, então o Diego e a Zeidão vão ter que ir. Não se preocupem. E agora eu passo a palavra ao companheiro professor Josemar. E o Gilberto também. Cadê o microfone? Está lá em baixo. Cadê também o microfone? Está aqui, vem a Zeidão. Eu vou caminhar para ganhar tempo. Primeiro, vou a... É, falta um minuto para meio dia, então ainda é bom dia, né? E como nós não almoçamos ainda, então é bom dia ainda também. Primeiro, dar um saudade a todos e todas e todos aqui, os deputados, autoridades aqui presentes, a todos que estão aqui dos movimentos sociais. É uma honra para mim estar participando dessa primeira atividade pública da frente. Eu que sou deputado de primeiro mandato, que tenho atuado aqui nessa casa, junto com companheiros que muito nos orgulham. Quero falar que a discussão da economia solidária, como os nossos colegas aqui já colocaram, é uma discussão que envolve um conjunto de práticas econômicas e sociais de resistência, que tem na solidariedade o seu centro e no combate à exploração capitalista. Ou seja, o centro da nossa luta, da nossa discussão, é o combate ao sistema capitalista e a todas as formas de exploração. O mundo hoje vive uma série de contradições. Nós temos um mundo hoje nas grandes cidades onde você tem alagamentos enchentes e, por outro lado, as mesmas comunidades sofrem com a falta d'água. O mundo tem uma produção industrializada e muito intensiva de alimentos e a maior parte da população, boa parte da população morre de fome. Ou seja, são contradições que não são pontuais, são contradições sistêmicas do sistema capitalista. Então, a nossa luta também não é pontual. Cada trabalho que cada companheiro e companheira faz aqui, faz na ponta, é um trabalho articulado, como disse o Antônio Oscar, na luta contra o sistema e a sua forma de exploração. Eu poderia até falar mais, mas eu quero respeitar o tempo até para, como disse o Flávio aqui, não sairmos daqui num horário insalubre e a gente possa avançar. E já vou aqui fazer a apresentação dos meus três indicados, saudando também os outros 21, um total de 21 que nós tivemos. Eu vou passar ali para baixo já para fazer essa nossa indicação, para que a gente possa fazer a nossa apresentação. Vamos lá, primeiro, que eu vou chamar aqui à frente, é o Centro de Ação Comunitária, o SEDAC. O SEDAC é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, que articula os movimentos sociais, chamar aqui a nossa representação também do SEDAC, chamar a Zozinete e Maria Pinto, da qual peço uma salda de palmas, membro do SEDAC, popularmente conhecida de NET, está aqui nosso guerreiro também, receber o diploma Paul Singer. Obrigado. 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 Eu quero agradecer a todos e a todas, e não poderia ser eu se eu não quebrar os protocolos. Esse diploma veio anteriormente só o papel solto. Ninguém botava a moldura no diploma. Agora parece que eles tomaram consciência que a casa é rica, e aí botaram a moldura no diploma. Fico muito grato. Dizer que nós queremos agradecer, enquanto SEDAC, uma das instituições históricas de Constrói e Movimento de Economia Solidária no Estado do Rio de Janeiro e no Brasil. Este ano, o SEDAC completa 45 anos, deputado, de atuação no Brasil. Então, obrigada, é mais do que o reconhecimento pela luta em conjunto com a classe trabalhadora. Um forte abraço. Obrigado, Luiz. Obrigado, NET. É uma honra estar aqui com vocês. Vamos à segunda apresentação. que é a da senhora Maria Aparecida Dias Freitas dos Santos. Dinha, que deputada Renata, deputada Marina, ela tem todo um trabalho contra a violência que sofreu, inclusive tem um bloco de carnaval que foi em solidariedade a ela, lá na cidade de Angra dos Reis. Um bloco tudo peladinha, um bloco que surge, como vocês já perceberam, com um certo duplo sentido, mas para mostrar e para denunciar a violência contra as mulheres. Receba aqui o seu diploma, a sua luta é fundamental, organizadora de um trabalho importante na Ilha Grande, em toda a Angra dos Reis. eu deixei aqui de falar também que ela também faz um trabalho importante com o movimento do pequeno agricultor, MPA, lá na região. muito obrigado, saldo de palmas para ela. A terceira representante, não vou pegar o papel não, já está aqui, já estou tudo me enrolando, fica mais difícil. A terceira representante é a minha conterrânea, Janete Nazaré, que vai estar aqui representando o coletivo de mulheres do Salgueiro. Trabalho importante que vem sendo desenvolvido há bastante tempo, por essa... há 20 anos, eu ia errar, eu ia falar um pouquinho menos, mas eu ia falar um pouquinho menos porque eu conheço você, um pouquinho menos, conheci já fazendo esse trabalho. E está aqui a Janete Nazaré, guerreira, batalhadora, que atua lá no Salgueiro, junto, organizando mulheres no empreendedorismo. Janete, receba aqui o diploma Paulsinger pelo seu importante trabalho. Obrigado. Obrigado. Quero agradecer a todos e todas e todos por essa importante homenagem e saudar a todos aqui presentes. Obrigado, Josemar, professor Josemar, por essas homenagens tão relevantes e por cumprir o tempo de uma forma especialíssima. E agora eu chamo também... De forma não insalubre, né? Respeitei o tempo de forma não insalubre. Isso aí. Renata já deu o informe, já falou e agora... Vou ter que... Não, desculpem a indelicadeza, gente, mas eu também tenho uma mesa na Unirio para falar sobre violência contra a mulher. Eu presido aqui na casa a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Então, por conta de outros compromissos, eu vou ter que sair agora, mas eu quero agradecer a presença de vocês e, de novo, parabenizar a cada um, a cada uma, que foi homenageada no dia de hoje. de parabéns ao nosso presidente da Frente, deputado Flávio Serafini. Valeu, Renata. Bom debate. E agora eu passo a palavra para fazer sua fala e para chamar seus homenageados à companheira Marina do MST. Peço o microfone sem fio para ela. Foi ótimo, foi ótimo. Bom dia, companheirada. Bom dia, gente. Bom dia. Quero saudar a todos e todas, também saudar a todos aqui da mesa, na pessoa do nosso presidente da Frente de Economia Solidária e também presidente da Associação, deputado Flávio Serafini. E também saudar a todos vocês, dizer, Gilberto Carvalho, também te dar as boas-vindas para estar aqui e te falar, o Gilberto, que é meu, de todos os mais antigos aqui, o mais antigo dos conhecidos, porque nós somos oriundos do Paraná, então nos conhecemos desde muito. e te dizer, Gilberto, que você, mais do que ninguém sabe, que é essa minha primeira experiência aqui no Legislativo, mas te falar que dos companheiros que estão aqui nessa mesa hoje, desde o Flávio, o Mink, a Zeidã, a Renata, eu tenho aprendido muito e reconhecer aqui, junto com todos vocês, a generosidade que eles têm como parlamentares, mas também como companheiros de fazer esse processo de construção coletiva com a gente. Então, nesse sentido, tem sido muito bacana. Mas você também ensina muito para a gente. Obrigada. Não saiu no sol, mas o Mink disse, mas você também ensina muito para a gente. Obrigada, querido. Então, dizer, companheiros e companheiras, que a economia solidária, que tem uma grande contribuição para o desenvolvimento econômico e social também, mas que tem pouco reconhecimento das políticas públicas, tanto federais quanto a nível aqui do Estado. Então, eu vejo como muito importante essa sessão, esse evento, esse reconhecimento com o Prêmio Paul Singer para todas as organizações que estão aqui. Então, tem as quatro aqui que eu vou fazer a entrega como deputada, mas que nós celebramos esse reconhecimento, a entrega desse prêmio a todas as organizações, a todos os movimentos sociais do campo, da cidade, e também a toda a militância que está aqui. Vocês são os sujeitos que fazem isso acontecer no dia a dia. E muito importante, porque, principalmente, todo esse trabalho que todos vocês fazem tem uma importância extremamente necessária para o conjunto da sociedade, do campo, da cidade, das periferias, e fortalece muito as bandeiras de onde eu venho. Estou deputada estadual agora, mas venho de uma luta muito longa e que essas ações fortalecem a luta pela democratização da terra no nosso país, olhando, vendo a reforma agrária popular também como um processo que gera renda, que dá trabalho, que produz comida saudável, que defende as bandeiras da agroecologia, que defende a natureza, seja com todas as atividades, mas também com o meio de produção, com os meios de produção, de comercialização dos alimentos, dos produtos, mas também com o plantio de árvores. Então, a defesa da ecologia, da natureza, do meio ambiente como um todo, está na ação que cada um e cada uma aqui de vocês fazem. E, junto com isso, o fortalecimento da agricultura familiar camponesa. Também a agricultura urbana, nesse sentido, como já exposto aqui, reconhecido e homenageado por alguns que receberam esse prêmio hoje. Então, o tema também, a importância do fortalecimento desse trabalho, que é já realizado por cada um de vocês, do trabalho das mulheres no campo e na cidade, também nas periferias, com todas essas ações de geração de emprego, de renda, de defesa da natureza, levando a partir da alimentação saudável, tanto no combate à fome, mas também na defesa e construção da saúde das pessoas e da natureza, porque não vai utilizar veneno, não vai utilizar agrotóxico, vai fazer uma produção saudável, com instrumentos, com mecanismos agroecológicos e orgânicos. E, assim, também todas as organizações e as pessoas que contribuem, que fazem no dia a dia a produção da comida, a produção, a transformação dos alimentos para aqueles que estão, tanto naqueles que estão em situação vulnerável, aqueles que estão em situação de fome, mas para todas as pessoas. Então, eu estou muito feliz de estar aqui hoje nesse evento, Fiquei muito feliz quando entrei aqui, a sensação que eu tive foi, nossa, como é bom chegar na Alerj e a Casa do Povo ter o povo aqui. Então, isso... Então, isso é muito importante. Então, quero dizer a todos e todas vocês que estão aqui hoje que se sintam em casa porque essa é a sua casa, essa é a casa do povo e vocês estão ocupando o lugar que devem ocupar nesse momento, que é preencher essa casa no dia a dia com gente. E eu vou fazer, então, começar a chamar meus quatro indicados aqui a receber esse prêmio e quero ressaltar aqui, rememorar, talvez, uma das frases mais importantes do Paul Singer, que é o mais importante da economia solidária é a prática da solidariedade. Se vocês querem ser felizes, sejam solidários. E eu acho que aqui todo mundo tem, constrói no dia a dia um pedacinho da sua felicidade pessoal, mas também da felicidade coletiva, especialmente da felicidade da classe trabalhadora. Então, muito obrigada a todos e todas vocês. Vou lá embaixo, entrega. nosso primeiro homenageado, e gostaria de chamar para que já venham aqui à frente, a representação do coletivo Alaíde Reis. Então, a Simone, a Amanda, a Cirlei, a Cleonice, a Júlia, a Maria, o Ricardo e a Giovanni. Vocês vejam que só tem um homem aqui, todas as mulheres. Enquanto a companheirada vai chegando, vou falando um pouco sobre esse coletivo. O coletivo Alaíde Reis é formado por um grupo de famílias dos assentamentos da Reforma Agrária, do assentamento Roseli Nunes, Terra da Paz e Irmã Dorothy, no sul fluminense, que se cooperam na organização da produção e na comercialização da produção dos assentados e assentadas. Sua sede situa-se no município de Piraí, na região sul fluminense. O coletivo Alaíde Reis começou a se organizar através de duas experiências, as feiras da Reforma Agrária e as cestas da Reforma Agrária. Experiência de entrega direta de produtos agrícolas produzidos pelos assentamentos para trabalhadoras e trabalhadores da cidade. O trabalho de organização e entrega das cestas contribuiu muito no avanço da comercialização da produção de alguns assentados e assentadas, do ponto de vista econômico, e foi um impulsionador na auto-organização do povo. A proposta também está estruturada com visitas do grupo consumidor nos assentamentos para conhecer a produção nos lotes e a realidade dos assentamentos. Nesses encontros, são organizados debates sobre a Reforma Agrária, agroecologia e outros temas. Na atualidade, o coletivo avançou na entrega de cestas na região, ampliando as entregas em várias cidades da região. Por isso, com muita alegria, que eu entrego essa homenagem ao coletivo Alaíde Reis. Aplausos Aplausos Parabéns e obrigada. Lindas companheiras, batalhadoras. Quero convidar para vir aqui à frente a representação da cozinha coletiva Quilombo da Gamboa. Chamar os companheiros Roberto, Heleno, Bruno, Viviane e Fátima. Até que eles vão chegando, vou adiantando aqui. A cozinha coletiva Quilombo da Gamboa surge em 2018 a partir das construções das primeiras habitações para as famílias que viriam a morar no espaço. Como as casas foram doadas pela ONG Teto Rio de Janeiro e eram habitações feitas de madeira, nenhuma família poderia cozinhar em suas casas, pois poderia provocar incêndios de grandes proporções. E, nesse momento, iniciava-se um processo de coletividade autogestionárias entre as 17 famílias que viveriam no espaço. A construção da cozinha demorou aproximadamente um ano e quatro meses para ser concluída. Frentes de mutirões foram realizadas, tanto pelos próprios moradores, quanto por militantes de vários movimentos sociais e outros parceiros, como o Sopão do Bem, Mais Amor e Menos Capital, Securase University, UF, UMP e a própria Central de Movimentos Populares. Com a chegada da pandemia, em meados de 2020, a cozinha iniciou uma parceria com a gastromotiva, quando iniciou um dos seus maiores desafios, preparar cerca de 350 quentinhas semanais para atender não só as famílias do quilombo, mas também as famílias que viviam em extrema situação de vulnerabilidade social nas inúmeras ocupações de sem-teto que estavam ao seu redor, ou seja, no território da pequena África, que compreende os bairros de Santo Cristo, Gamboa e Saúde. Foram cerca de 38 mil quentinhas distribuídas até meados de 2023. Hoje, a cozinha coletiva quilombo da Gamboa, além de gerar renda através dos princípios da economia solidária, é também um grande marco na preservação das memórias africanas fincadas no território e no próprio quilombo. Por isso, com muita alegria, entrego a vocês esse prêmio em reconhecimento a todo o trabalho e organização da cozinha comunitária quilombo da Gamboa. Aplausos. 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 Linda. Parabéns, obrigada. Obrigada. É um empreendimento com o objetivo de juntar quem produz alimento com quem o consome, criando uma comunidade de trocas mais igualitárias e democráticas, a partir da facilitação da distribuição pelos produtores e da relação direta com quem compra, o acesso à comida local e justa. Iniciou com as feiras em alguns pontos da cidade do Rio de Janeiro e logo criou também as vendas virtuais e virou um marco da cidade e do estado do Rio de Janeiro, juntando iniciativas e veteranos da produção de alimentação de qualidade da maior variedade, desde legumes até produtos como charcutaria. Os princípios são da construção colaborativa com os pequenos produtores e a sua valorização e visibilização. A junta local também cuba e apoia projetos de inclusão através da gastronomia focada em refugiados e empreendedoras gastronômicas negras, gerando também outros encontros das culturas e identidade presentes na sociedade carioca, através da alimentação. Hoje, reúne cerca de 180 associados produtores, realizando feiras fixas em Botafogo, Gávea e Tijuca, além de outros pontos comuns, como o Museu da República, MAM, CCBB e fora da cidade do Rio de Janeiro, como Niterói. Também, como novo desafio, a junta local faz parte do Concessão de Revitalização do Mercadinho São José, fazendo a curadoria de expositores e programação. Então, com muita alegria, entrego esse prêmio de reconhecimento à junta local. Obrigada. Parabéns aos homenageados. Quero convidar também, para vir aqui na frente, para receber essa homenagem, os companheiros, filhos de Ricardo, para receber... Então, chamaram Pedro Bezerra Costa, Fabiola Lelis Bibiano, que são filhos do Ricardo, e também a Terezinha, da ONG Capina. Quer me falar os nomes? Não? Quer me falar os nomes? Todos aqui filhos da Capina. Então, essa homenagem, com muita alegria, para vocês se dividirem aqui, por causa da foto. Com muita alegria, essa homenagem pós-mortem a Ricardo Bebiano Costa. Ricardo Bebiano Costa, rubro negro e engenheiro elétrico de formação, fundou a organização social Capina em 1988, junto com amigos que já atuavam no campo de luta dos trabalhadores e trabalhadoras. Foi no campo da economia solidária e popular que identificou um espaço importante de luta contra a desigualdade, acreditando fortemente que toda mudança viria pela solidariedade da classe trabalhadora. Ao longo de 34 anos de trabalho, só na Capina, aprendeu, ensinou e fortaleceu iniciativas econômicas populares, sempre com uma postura de acolhimento, compreensão dos desafios enfrentados e extrema humildade no trato com os trabalhadores, condição essencial para a construção de confiança e do conhecimento coletivo. Era um intelectual trabalhador que nunca negava seu aporte a qualquer organização dos servidores populares que lhe demandava e que, mais que ninguém, entendia profundamente os dilemas de quem vive neste mundo real, trabalhando sempre com a possibilidade de transformação de outro mundo possível. gostaria de deixar meu agradecimento aqui pela presença dos amigos da Capina e dos amigos pessoais do querido Ricardo que estão aqui. Aliás, queria convidar vocês também para virem aqui para fazer parte. Venham aqui, por favor. Vem, Gê. Ricardinho, venha também. Agradecer a todos vocês que continuam defendendo o legado que o Ricardo nos deixou. com muita alegria, entrego aos filhos essa homenagem e reconhecimento também de agradecimento. Obrigada. Parabéns, companheiros e companheiras. Parabéns, companheiros e companheiras. Parabéns, parabéns aos homenageados, parabéns a toda a família do Ricardo. Eu quero registrar aqui a presença da Rosângela Alves, da Caritas, da Paraíba, presente a convite do SEDAC, bem-vindos. Do Almir César, que está aqui presente. Bem-vindo, Almir. Quero agradecer, no nome da companheira Lícia, da minha assessoria, a todas as equipes, a nossa equipe, a todas as equipes dos outros mandatos que contribuíram para a gente construir esse momento de encontro, esse momento tão importante. Quero puxar uma salva de palmas para todas elas, todos eles que trabalharam para organizar esse evento. Obrigado. E, bom, vou começar a fazer rapidamente minha introdução para chamar os meus homenageados, que são os últimos homenageados do dia de hoje. Alô. Bom, gente, eu, quando era estudante, estava me transformando num militante socialista. Eu li uns documentos que falavam da importância da autogestão como parte de um processo de mudança nas nossas práticas e nas nossas mentalidades para superar a lógica da exploração do capital e também a lógica da concorrência, da individualidade, do individualismo muito aprofundado sobre o neoliberalismo. E depois, quando eu fui me aproximando da economia solidária, eu fui vendo como a economia solidária é, na verdade, de alguma forma, essa prática que a gente precisa engendrar. Eu sou de uma escola que acredita que o novo não vem do nada. O novo, de alguma forma, nasce a partir da realidade objetiva que a gente tem e daquilo que a gente vai praticando e fazendo. E eu não tenho dúvida de que a economia solidária ela não é só a semente do amanhã. Ela também já é hoje a construção de práticas que são fundamentais e que são transformadoras. E algumas dessas práticas, na verdade, elas estão colocadas aí há muito tempo. Antes até da gente falar em economia solidária. Que depois, quando a economia solidária se constitui quanto campo de conhecimento, quanto campo de militância, quanto campo conceitual, a gente passa a reconhecer nessas práticas, práticas que têm harmonia, sintonia com isso que a gente chama de economia solidária. E, de alguma forma, a própria elaboração do que é a economia solidária se dá também se espelhando nesse conjunto de práticas. hoje, um dos nossos homenageados é a Associação de Pescadores e Amigos de São Pedro, a APASP, que é constituída por pescadores de Praia Grande. Eles compartilham um espaço comum de reprodução social e cultural e, mesmo com esse espaço em constante transformação nos últimos anos, um grande grupo de pescadores e marisqueiros conseguem sustentar a sua atividade artesanal com formas de processamento tradicionais, através de um recurso que veio a ser a especificidade do local, o mexilhão. A Associação recebe frequentemente pesquisas de alto nível acadêmico e científico da UF, da Embrapa, Fiperge, Pesagro, que visam, entre outros, ganhos à preservação do saber passado de geração a geração que constitui marca da cultura niteroense. Por essa razão, a gente considera de extrema relevância assegurar a preservação dessa associação através do tombamento como patrimônio histórico e cultural do Estado do Rio de Janeiro, a sede da Associação de Pescadores e Amigos de São Pedro, a APASP, localizada no município de Niterói. Os pescadores artesanais são alguns desses grupos que estão aí antes da gente falar em economia solidária. Mas, sem dúvida nenhuma, a sua prática de deterem os meios de produção, não haver exploração de um contra o outro, ter muitas vezes a base do trabalho familiar, se organizarem associações em cooperativas e terem também essa prática coletiva. Esse histórico faz com que cada vez mais a gente reconheça e tenha a pesca artesanal como parte constitutiva da economia solidária. E esses companheiros da Associação de São Pedro em especial, eles estão no centro ali da cidade, extremamente exprimidos pelo crescimento urbano, mas estão resistindo. E a gente fechou com eles o que eu considero uma parceria, uma aliança, para dizer que não só a gente não quer que eles sejam exprimidos, que a gente não aceita que eles desapareçam, como pelo contrário, a gente quer, aproveitando toda a história, todo o conjunto de saberes que eles nos trazem, dar apoio para que eles possam produzir em condições melhores. Hoje, muitos deles, por exemplo, têm que fazer o primeiro processamento do mexilhão dentro do barco. Ter um bujão de gás dentro do barco, colocar ali, porque já não tem mais um ponto da costa onde estão permitindo que eles possam encostar para fazer esse primeiro processamento que é fundamental para que o mexilhão seja comercializado de forma adequada. Aliás, aqui no estado do Rio de Janeiro é quase impossível um pescador artesanal de mexilhão conseguir comercializar o seu mexilhão formalmente. muitas vezes o mexilhão sai do estado ou recebe um selo de outro estado para ser legalizado e poder ser vendido aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, não só a gente reconhece a importância deles, reconhece a importância deles para a economia solidária, não quer permitir que eles desapareçam, como pelo contrário, a gente quer que eles se fortaleçam, por isso, os companheiros da PASP são os nossos primeiros homenageados hoje aqui no Prêmio Paul Singer. Então, quero chamar o companheiro Oliveira, que é presidente, e todo o restante do pessoal que veio também para receber aqui. até a próxima. Obrigado. Sem teoria revolucionária, não há prática revolucionária. Esse é um aprendizado que a gente tem. E eu começo com essa citação de Lênin para falar dos nossos segundos homenageados, que são companheiros que fazem parte do Observatório de Bancos Comunitários e Moedas Sociais. A gente, na prática da economia solidária, a gente tem visto cada vez mais a importância das moedas sociais para impulsionar o potencial transformador da economia solidária. Só que a gente tem vivenciado experiências diferentes, que têm, inclusive, significado diferente da maneira que se relacionam com a economia solidária. E é importante a gente estudar essas experiências, elaborar sobre elas, reconhecer suas limitações, reconhecer as que são mais transformadoras e pensar como que a gente pode desenvolvê-las em diferentes escalas, em diferentes territórios, em diferentes ações. Então, os companheiros do Observatório de Bancos Comunitários e Moedas Sociais têm feito isso. A nossa homenagem a gente hoje vai entregar para o companheiro Luiz Arthur Silva de Faria, que é um investigador de softwares livres, de economia solidária e práticas democráticas no Brasil. No mestrado, na linha de informática e sociedade, descobriu que as exatas e humanidades não caminham necessariamente distantes. No doutorado, seguiu esses mesmos rastros, transitando entre uma caixa e outra, e desenvolvendo um trabalho fundamental e as margens da lógica das grandes empresas e do grande capital. Dessa vez, olhando mais de perto para os surpreendentes casos dos dinheiros criados fora das esferas dos tradicionais bancos e imbricados com a tecnologia da informação, ou no popular, as moedas sociais digitais, que têm contribuído muito com a economia solidária do Estado. Então, eu quero chamar aqui o companheiro Arthur e todos os companheiros que estiverem presentes aqui também do Observatório de Bancos Comunitários e Moedas Sociais para receberem o diploma Paul Singer por essa grande contribuição que têm dado para o avanço da economia solidária. Obrigado. 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 Parabéns, companheiros. Bom, agora, nossas últimas homenageadas do dia de hoje, não menos importantes, as companheiras do Fórum de Economia Solidária de Magé. Essas companheiras, para a gente, também são bastante simbólicas, porque, primeiro, elas trazem uma característica que é fundamental na economia solidária. A economia solidária, hoje, movimenta mais de 14 milhões de pessoas no Brasil. Mais de 10 milhões dessas pessoas são mulheres. A grande maioria, mulheres negras. E a companheirada do Fórum de Economia Solidária de Magé é constituída majoritariamente por mulheres negras que estão nas diferentes esferas de ação da economia solidária. Estão na agroecologia, estão no artesanato, estão na preservação da memória, estão nessa construção e nessa luta coletiva, tão difícil, muitas vezes, num território tão marcado por diferentes práticas que, muitas vezes, são práticas de violência, práticas de clientelismo, práticas de tentativa de silenciamento. E essas companheiras, e esses companheiros também, mas, fundamentalmente, essas companheiras, têm resistido. Então, hoje, a gente chama a companheira Jandira para receber, em nome do Fórum de Economia Solidária de Magé, a nossa homenagem, o prêmio Paul Singer. A gente chama a Cláudia. Obrigado, Cláudia. A Jandira e a Cláudia, eu estava olhando a Cláudia, eu não estava olhando a Jandira, eu não estava vendo a Cláudia, eu falei só da Jandira, mas essas duas companheiras, antiga e nova geração. Jandira, fala rapidamente com a gente. Bom, aqui, nesse momento, somente agradecer, né? Ser mulher preta da Baixada, está aqui hoje, representando uma categoria que antes era invisibilizada. Isso, para a gente, é uma honra estar aqui nesse espaço, que é a nossa casa, e vocês fazerem essa homenagem, é um impulso para a gente voltar e continuar trabalhando, fazendo mais. Muito obrigada. Então, obrigado, gente. Para a gente, é uma honra receber vocês aqui. Bom, gente, então, quero mais... mais uma vez, agradecer a presença de cada representante, de cada movimento, de cada instituição, de cada iniciativa que esteve aqui conosco. Na verdade, é para a gente uma honra receber vocês aqui. É quando a gente sente que essa casa, que dizem que é a casa do povo, é uma casa que verdadeiramente está com a presença do povo aqui dentro, para ressignificar essas próprias estruturas de poder. Então, muito obrigado. Está encerrada a nossa sessão. Viva a economia solidária. Viva a agroecologia, pesca artesanal, o artesanato. Viva os movimentos sociais. Viva o MST. Valeu, Fábio. 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 Legenda Adriana Zanotto